Sabemos que todas as pacientes que querem engravidar, elas têm uma certa urgência. Todas querem engravidar e quem está procurando engravidar está procurando faz tempo. Então, para todos, até psicologicamente, é onde começa esse efeito negativo de ter que suspender uma coisa que estamos planejando faz tempo. Mas existem grupos de pacientes que elas terão uma necessidade diferente. Então, para nós termos um ponto objetivo, algum dado objetivo, o que foi feito, o que nossa equipe está fazendo para isso? Eu gostaria que você nos explique o que é essa classificação de Poseidon que nós utilizamos, sendo um dos responsáveis por criar essa classificação, e quem seria aquelas mulheres que estariam com essa espera estar mais prejudicadas? Como que nós podemos ser justos para escolher a paciente que fará agora ou não? Bem, em 2015 foi criado um grupo na Europa chamado Grupo Poseidon, ou Grupo Poseidon, como alguns chamam. É um acrônimo que basicamente se refere a uma individualização de tratamento de reprodução assistida voltada para mulheres que nós chamamos de baixo prognóstico. São aquelas que têm uma chance menor de gravidez nos tratamentos de reprodução assistida. Os critérios que haviam até então eram muito heterogêneos. A gente não conseguia realmente classificar essas pacientes de uma forma adequada e dar um prognóstico, e não só isso, ajudá-las a ter o melhor prognóstico no tratamento. Quais seriam as medidas de terapia, por exemplo, os protocolos de simulação ovariana, de laboratório, que nós poderíamos usar para melhorar o desfecho dessas pacientes. Então foi criado esse grupo Poseidon, que hoje ele cresceu bastante, é um grupo que tem membros em diversos países do mundo. Aqui no Brasil nós já temos vários membros médicos e embriologistas participando do grupo Poseidon. E eu fui um dos cofundadores desse grupo. Nós criamos um critério, doutor Júlio, que é o seguinte. Eu quero, de uma forma objetiva, dizer quais são as pacientes que têm um prognóstico pior. Então, existe um critério idade. Aquelas mulheres que têm mais de 35 anos de idade, 35 anos ou mais, elas apresentam, por mais que você se cuide e tenha uma saúde boa, uma alimentação boa, você tem uma perda da qualidade genética dos ovos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, é um elemento que não há como, hoje, evitar, parar esse declínio, vamos dizer, da qualidade dos óvulos. Por quê? Nós sabemos que o embrião gerado de óvulos de mulheres com 35 anos ou mais, tem mais o que nós chamamos de aneuploidias, que são as alterações genéticas. De forma geral, 50% ou mais dos embriões gerados desse grupo de mulheres têm aneuploidias. Portanto, esse grupo de mulheres precisam de um número maior de óvulos num tratamento, ou então acumular em vários tratamentos, um número de óvulos que permita que elas tenham pelo menos um embrião normal geneticamente para propiciar essa gravidez. Então, o critério 35 anos é importante. Um outro critério que nós colocamos de uma forma objetiva nesse grupo Poseidon são aquelas mulheres que passaram por um tratamento de reprodução assistida, passaram por uma estimulação ovariana, elas tinham, aparentemente, um bom prognóstico, elas tinham os marcadores de reserva ovariana, por exemplo, a dosagem do hormônio antimileriano, a contagem dos folículos antrais perfeita. E depois que você, como médico, no melhor do seu entendimento, aplicou o protocolo de estimulação, ela não foi bem em número de óvulos. E ela teve um desfecho pior do que aquilo que a gente imaginava. Então, nós chamamos essas mulheres de uma hiporrespondedora, ou uma resposta sub-ótima. Então, nós colocamos, então, um critério também nesse grupo para identificar essas mulheres que teriam um número sub-ótimo de óvulos, abaixo do esperado. E um terceiro grupo seriam aquelas que têm os marcadores de reserva ovariana abaixo do normal. Então, de novo, a contagem dos folículos antrais abaixo de 5, quando se somam os dois ovários, e a dosagem do hormônio antimileriano de 1,2 para baixo. 1,2 para baixo. Se qualquer paciente sua que se enquadre nesse perfil, precisa ter um cuidado especial, porque elas são chamadas tempos sensíveis. Aí nós estamos agora dando um critério, tempo sensível, mas definindo quem são essas pacientes tempos sensíveis usando os critérios do grupo Poseidon. Porque agora eu consigo priorizar as pacientes na Androfert para que nós possamos oferecer um tratamento de forma segura. Aí nós implementamos uma série de medidas que foram criadas pela nossa equipe de gestão, estão em operação, e que propicia, então, que esse grupo que nós, então, estamos priorizando possam receber o tratamento para que não percam a fertilidade, porque para esse grupo de pacientes, seis meses pode representar muito na chance de conseguir ter um filho. Essas devem ser priorizadas, desde, é claro, que esse casal também queira fazer o tratamento, porque muitos estão reticentes em voltar aos tratamentos, é natural o receio de ser infectado, existem esses casos assintomáticos, então, claro que isso tudo precisa ser analisado e colocado na equação. Mas, do ponto de vista médico, então, nós temos agora, de uma forma objetiva, quais são as pacientes que nós devemos tratar primeiro? Doutor Sandro, então, a gente, quando pensamos, só resumindo para elas, sabemos que, e um ponto importantíssimo que eu faço, eu faço realmente ênfase quando converso com as pacientes, é que depois dos 35 anos, mais da metade dos embriões, aqueles blastocistos, depois de evoluir, teriam uma alteração, alteração esperada, ter alterações genéticas, pelo qual a gente precisa ter mais óvulos, e é por isto que nós precisamos dar essa preferência. Tanto para a mulher que tem, depois de 35, que está depois dos 35 anos, se ela tem uma reserva ovariana perto do normal, mas que teve uma resposta menor, com menos óvulos, e aquela também que já sabemos que terá uma resposta menor por causa dos marcadores de reserva ovariana menor. Então, esse conceito de esperar o médico já estar ciente de qual é a expectativa de embriões normais é importantíssimo que o profissional já entenda isto para poder tomar o melhor caminho e dar preferência para esses pacientes. O que é 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 o que